Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu Igor de Souza e mais um vídeo no meu canal, me deixa saber Eu quero aplausos Mais alto Mais aplausos E com participação especial hoje Linda, de dentro pra fora Simpática, humilde, perfeita Falta uma, né gente? Essas que vai responder é vocês Aqui estamos na 5ª avenida Com um pequeno vlog Eu sou rica! Eu sou rica! Perdão, eu tenho uma masquadinha, mas... Obrigada! Obrigada! Antes de começar esse vlog Eu peço que vocês se inscrevam no canal Deixe o seu like E ative as notificações Pra ficar por dentro De todas as novidades que acontecem Neste maravilhoso canal Agora, roda a vinheta! Aplausos Então pessoal, eu acabei vindo pra cá de última hora Eu tava na casa da minha amiga Fui deixar o presente dela de aniversário E como ela mora aqui perto Eu disse, ai gente, vamos dar uma volta Na Times Square Aí acabamos parando aqui Na 50 A Avenida E tá cheia, gente Tem fila Pra o povo entrar nas lojas Como aqui atrás A loja da Puma Tem muitas lojas abertas ainda Olha lá Eu tô um pouco bêbado Mas tudo bem Foi ótimo Um pouco bêbado Foi ótimo E minha amiga com o vinho na mão Atrás da máscara Ah, tá no começo do vídeo Ela falou um pouco enrolado Porque ela não fala português, tá? Ela fala só inglês O idioma do país dela Que ela é da Sérvia Eu sou rica! Eu sou rica! E um pouco de espanhol Então ela falou com vocês Um pouquinho de espanhol Tá bom? Mas ela vai aparecer várias vezes Aqui no meu canal ainda Tem muita novidade por aí Tá bom, querido! Senta as vitrines Uma mais linda que a outra Todo mundo fica assim, encantado Gente, olha o look da minha amiga E a Helena Linda, igual a Barbizinha You look so nice Atrás da máscara, o vinho Começou o show de luzes Eu tô debaixo das luzes Eu tô debaixo das luzes, pessoal Uma hora depois Gente, tá a coisa mais linda Não tô no meu coração É, eu tô que se anota Pensei em alemão Mas eu sou um filho Mas eu tô no meu coração Mas eu tô no meu coração Não tô no meu coração Eu tô lembrando Muita gente quer ver esse show de luzes inteiro, mas aqui tem um vídeo no qual eu faço um vlog no Rock Falescente, eu vou deixar no final, então se vocês querem ver, lá nesse vídeo eu mostro pra vocês esse show de luzes, tá bom? É muito lindo, vale muito a pena. Olha que coisa mais linda! Olha como minha amiga é bandida. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Ela tá bebendo, escondido. Ela não tem medo, gente, de ser presa, em Nova York não pode beber na rua. Gente, ela não tem medo de beber. Ela não tem medo de beber na rua. Eu não sei medo. Olha como uma santa. Uma santa. Anitta. Inferno. 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 de Nat Show, ok? Onde a Anitta já se apresentou, muitas estrelas do mundo todo já se apresentou. Muitos já tirando foto, eu não vou ficar foto não, eu só parei pra mostrar pra vocês mesmo. Eu não sei se eu tô falando alto ou se eu tô falando baixo. Gente, eu amo de paixão essa declaração, essa parte aqui de Nova York. Todo ano tem ela mesma, do mesmo jeitinho. Eu acho divino, assim, eu acho muito lindo e criativo. Uma obra de arte. E aqui na frente, logo do outro lado, assim que você gira, tem algumas barraquinhas com pessoas pintando quadro, vendendo algumas coisas falsas. Olha, gente, até em Nova York tem, viu, pirataria. E tem lances. Ali na esquina, ali na esquina, tem um caninho de carrinho de hot dog. ali tem mais futebol, tem comida árabe, tem sorvete. Não sei quem é que vai ter uma sorvete nesse frio, mas tem. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Ah, então agora, depois da entrevista, você vai pedir pro seu pai, pra sua mãe um lanchinho, né? É claro. Tá aí, tô cagado de fome. detalhe, gente, eu queria muito mais sorvete, só que eu tenho medo de adoecer. E ela bebendo, gente, ela não para. Nunca. Donc, não é uma voz, não é uma voz. 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 se você me mata ai se te pego ai, ai se te pego gente é danado ela aprendeu a falar em português agora 4 ela falou 4 Tainá venga meu amor ela está falando Tainá vem Tainá vamos romper Ela tá falando Vamos fazer um clipe em Nova York Tainá Uma hora depois É gente Vou ter que acabar esse vlog Aqui em casa, não deu pra acabar lá em Nova York Porque minha amiga tava Comentando um erro muito grande Que era beber na rua Eu tava muito bêbada Então a gente achou melhor levar ela pra casa Ela mora lá perto mesmo Da Times Square Da Times Square em Manhattan Então a gente deixou ela em casa E voltamos pra casa Então como eu tava tomando conta dela Eu não pude Tá continuando gravando O vídeo, então por isso eu tô vindo Despedir de vocês aqui Já na minha casa, espero que vocês tenham gostado Desse pequeno vlog Louco Mas foi bacana, foi divertido Ela vai aparecer aqui mais vezes Porque a gente vai fazer A disputa dela falando palavras em português E eu falando palavras em Sérvia Então vamos Enfim, isso é assim que falou o nome do idioma dela Mas espero que tenham gostado E tenham curtido Se não é inscrito no canal Já trata de se inscrever Deixar o like E ativar as notificações Pra ficar por dentro de todas as novidades Que acontecem neste maravilhoso canal E agora Até o próximo vídeo E um beijão E um beijão